vai julinha olha aí o que você achou vira para cá vira para cá tortada chega jurinha olha Eita jurinha achou o que Davi balão de água e para frente chegue parceirão Eita eu fui à mesa vai Sofia vai me estourou é o que balão de água amostra tem que amostrar o público me posta aqui por favor vem só fria aê vai Ranielle é o que Ranielle o que é a tortada chega tortada não valeu não vai Silvrano eita Silvano ganhou ganhou dois reais tem outro papel lá Silvano dois e balão de água chega Silvano empresta aqui ganhou o que é Julinha bala Julinha bala aê o que é Julinha bala Julinha bala aê